Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão! E eu estou começando esse sabadão de brasileirão aqui no Nação Alfverde dizendo a vocês que estou bastante empolgado pra essa partida de logo mais contra o Atlético Paranaense aqui em nosso Allianz Parque e gostando muito do desempenho do nosso time e espero que a gente consiga uma grande vitória e que continuemos subindo posições nesse brasileirão pra poder ficar ainda mais próximo dos líderes que sei que vão tropeçar e muito ainda e eu como torcedor vou acreditar até o final porque a gente tem sim condições de ganhar esse indega e sei que dentro do nosso elenco um dos objetivos é o de alcançar o máximo de títulos que conseguirmos e vejo que se continuarmos nessa ótima frequência é muito provável que a gente consiga ganhar mais um ou dois títulos nesse ano ainda hein? E pra alegria minha e a de todos os torcedores que estão apoiando mesmo esse projeto do Abel Ferreira que a cada dia que passa deixa todos nós mais esperançosos com essa evolução em pouquíssimo tempo dele aqui no comando eu tenho que falar pra vocês que nessa partida é muito possível que apareça um grande número de reforços que estavam ausentes e que agora estão treinando normalmente com os demais quanta notícia boa hein? Por essa razão é que eu imagino que a provável escalação que o nosso treinador deverá colocar em campo será com o nosso grande goleiro Everton nas laterais o Marcos Rocha e o Gustavo Scarpa voltando em nossa zaga a dupla Luan e a muralha Gustavo Gomes no meio o Patrick de Paula o Gabriel Menino e o Zé Rafa Messi e mais avançado o trio com Lucas Lima o Cristiano Ronaldo e Gabriel Verón eu acredito ainda que o Ferreirão possa fazer algumas alterações nesse time titular pois sei que o Danilo já está à disposição inclusive entrou durante a bela vitória lá no Equador e outra surpresa que pode acabar aparecendo no time a do Matias Vinha que também já está voltando e pode acabar revezando com o Scarpa que pra nossa alegria conseguiu retomar seu futebol mesmo atuando como lateral e se ele se sentir melhor fazendo essa função pode crer que terá o apoio total e restrito de nós torcedores já que estamos bastante felizes não só com o futebol dele mas com os demais que estão voltando a ter seu excelente desempenho com a nossa camisa famosa quero lembrá-los aqui que os três primeiros que acertarem o placar e os jogadores serão selecionados pro vídeo de amanhã ok então mete o dedo aí nos palpites galera eu quero aqui parabenizar ao atacante Vitor Henrique que pelo seu belo futebol que vem mostrando em nossa base acabou assinando essa semana um contrato com o nosso profissional e digo pra vocês que ele faz parte dessa nova geração de talentos do nosso clube que tem revelado enormes joias eu vejo que a nossa diretoria a cada dia que passa está mostrando para os torcedores que quer valorizar e muito a cada um desses garotos que sonham um dia fazer parte do time principal e sei que além do Vitor vai haver mais garotos assinando o contrato com o profissional e fiquem sabendo vocês garotos que a nossa torcida nesses últimos anos vem olhando demais as partidas de vocês e pode ter certeza que os destaques de cada categoria vai ter seu espaço necessário dentro do nosso elenco profissional e não temos dúvidas com essa integração dos jovens do sub-20 e o apoio que estamos dando para eles isso serve de motivação para as categorias menores que ainda estão em fase de evolução para chegarem bem mais preparados nas categorias subsequentes é cada joia meu amigo agora uma grande bomba e para nossa enorme alegria que foi essa rescisão do vovô Ramírez confirmada ontem que pegou não só a mídia surpresa mas a todos que pediam sua saída já uma vez que o objetivo do nosso treinador era tentar trazê-lo de volta com aquele seu rendimento que a gente tanto esperava para que ele então pudesse nos oferecer desde o dia que chegou aqui e em minha visão essa economia de quase um milhão de reais mensais vai abrir espaço para o nosso verdão conseguir fazer mais investimentos de peso no ano que vem e com a vinda de nomes famosos que serão aprovados pela nossa comissão técnica é preciso salientar que ele pediu essa rescisão de contrato porque deve ter recebido alguma proposta que pode chegar para ele e com um salário ainda superior putz comparado com o nosso pequeno pagamento que fazemos para ele aqui em nosso spa não é mesmo seu Ramírez eu digo isso porque sabemos que ninguém rescindiria um contrato assim abrindo mão de mais de 30 milhões de reais durante esses três anos a não ser que fosse louco não é mesmo galera alguém aí ficou tristinho com a saída dele do time digam aí em nosso papo reto diário o primeiro escrito é o Bruno Moura eu acredito que a nossa parte interna já está de olho nele amigo eu tenho certeza que vão fazer um verdadeiro fortalecimento em seu preparo físico para ele conseguir retornar em campo totalmente apto para ajudar a gente na temporada e sei que essa lesão não é tão simples assim e por essa razão é que tem de haver a tensão redobrada digo isso também para a lesão do Felipe Melo que não é simples também e devemos ficar de olho e torcer muito para que dê tudo certo na volta deles pois sei que existem muitos jogadores que quando retornam depois de longa recuperação não conseguem ter o mesmo rendimento e aquele futebol de antes mas eu confio demais nessa estrutura de primeiro mundo que a gente tem e vamos voltar a ter os nossos destaques dentro de campo e sei ainda que quem vai ficar feliz com isso é o Abel Ferreira pois ele gosta de ter várias opções no elenco para poder colocar em campo em seu esquema tático sensacional eu agradeço a você Brunão por estar acompanhando a nação alfiverde abraços de quem vos fala o segundo inscrito é o Joel Miranda pelo que o Danilo vem demonstrando nos jogos ele é capaz de conseguir chegar ao nível do Marcos Assunção sim viu só tenho que dizer que para isso acontecer ele precisa ter um longo trabalho pela frente e sei que esses garotos estão bastante focados para esse objetivo e com a ajuda do nosso verdão eles certamente vão chegar bem longe no futebol e eu vejo o Danilo como sendo um dos grandes destaques da base atuando pelo nosso time profissional com seus passes refinados e sem ser muito conhecido entre os nossos torcedores ele em poucas partidas começou a mostrar a todos que tem um potencial enorme e não é à toa que hoje é um dos mais cotados para substituir o Felipe Melo como primeiro volante do time tenho ainda de lembrar também que o Marcos Assunção é considerado um dos melhores batedores de falta que já passou por aqui e se por um acaso o Danilo tiver esse talento também vai nos fortalecer demais já que faz um tempo que não vejo um golaço de falta aqui em nosso verdão obrigado inscrito Joel por sua presença aqui com a gente valeu meu amigão agora é o inscrito Ivan Sacramento a nossa diretoria já está de olho em todos os jogadores que atualmente estão emprestados para saber se eles têm condições de nos ajudar nesse ano e sei que o Ferreirão que é bastante focado em seu trabalho também deve estar acompanhando e vendo as opções ideais para reforçar esse nosso atual time e vou aguardar ansioso para saber quais serão as decisões tomadas por ele no final desses empréstimos pois sei que temos jogadores que podem muito bem nos ajudar ainda e uma dessas opções é o Eric Jamponês que para mim deveria ter continuado aqui no começo do ano mas a escolha foi a de emprestá-lo mas eu tenho de lembrá-los que nessa última saída que teve aqui a nossa diretoria foi inteligente e renovou com ele para aumentar sua multa contratual de saída e ele está feliz por lá então que fique por lá não é mesmo valeu inscrito Ivan por sua atenção aqui comigo até mais meu querido amigo e o último inscrito é o Anderson Lima será que é parente do Lucas Lima eu vou ser sincero para você amigo que estou vendo o Germancano brilhar pelo Vasco e sou um dos torcedores que eu aceitaria aqui nesse nosso ataque sem nenhuma dúvida viu eu espero que a nossa diretoria no ano que vem ao menos tente a contratação dele assim como internacional que vem fazendo sondagens para tentar levá-lo para lá no ano que vem eu sei que ele está com uma idade avançada mas o futebol que ele vem demonstrando em nosso co-irmão é de se aplaudir mesmo e o Benítez também sei que está despertando a atenção de muitos e já o nosso baixola deve estar presente nesse nosso elenco em breve para nossa enorme alegria muito obrigado inscrito Anderson por estar acompanhando a nação ao viverte abraços do HP eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando pois vamos estar de olho em vocês diariamente para trazer as respostas nos próximos vídeos beleza só lembrando a vocês que iremos olhar quem é inscrito no canal e sempre esteja aqui nos assistindo diariamente ok bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão até amanhã e avante palmeiras sempre que de fato é campeão itália e verdão quem tem dez tem mais quem não tem corre atrás e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto